Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora A mulher que eu procuro não precisa ter beleza O meu pai sempre dizia, beleza não põe na mesa Não quero mulher de luxo, gosto de mulher comum Igual aquela que faz o comercial do 21 Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Agora é com vocês Segura a tradição Deixa com a gente dois a um A mulher que eu desejo tem que ser meia ganhada E não usa saia curta e nem blusa decodada Tem um tipo de mulher que eu gosto e sou fã E usa roupa comprida igual a Sheila Zutchan Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Ih, rapaz Mas nós não estamos enjeitando é nada É, é espanhoso sem nariz, né?